Nós somos um casal, se você quisesse viver sozinho, você não estaria casado. Então pra que você vai fazer uma viagem, tipo, nossa, vou programar uma viagem pra praia sozinho e vou deixar a minha esposa em casa, não faz sentido? Na minha opinião, não pode, mas não pode mesmo. Não pode, mas não é três. Não, não é três. Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Gente, vocês vão ouvir um barulho de panela de pressão no fundo, mas por favor ignorem que nós não vamos deixar de gravar o vídeo por causa disso. Tem aqui também um menino espuleto que provavelmente vai fazer muito bagunça nesse vídeo, né, filho? E é isso. Hoje nós vamos gravar uma tag muito legal que eu vi lá no canal da Elaine Martins. Eu amo o canal dela e eu achei muito legal essa ideia. Eu vou deixar o link dela aqui na descrição pra vocês verem o vídeo dela também. E o vídeo é Pode ou Não Pode? Lembrando que essas perguntas a gente vai responder sobre o nosso casamento, tá? O que pode e o que não pode no nosso casamento. Fizemos aqui algumas perguntas, na verdade eu fiz. O Júlio sabe algumas, mas outras ele não sabe o que é que tem aqui, tá bom? Então nós vamos sortear e aí vamos responder pra vocês o que pode e o que não pode dentro do nosso casamento. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, vídeos de vida de casada, vlogs diários, enfim, Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações pra receber os próximos vídeos E deixa muito like nesse vídeo que a gente traz a segunda parte. Então vamos tirar o primeiro, eu tiro um, a gente não tira o outro e assim por aí vai. Tá nervoso? Tá com medo? Não. Então vamos lá. A primeira pergunta. Pode ou não pode? Sair sozinho com amigos. Quando eu tirar você responde o primeiro, vamos fazer assim? Pode. Tá, tipo, se eu tirei ele responde, se ele tirou eu respondo. O que que eu acho? Eu acho que pode, mas depende. Pode se for, por exemplo, amigos do sexo masculino, eu e amigos. Tudo bem, mas assim, não é sair, pá, vamos dar um rolê também de bobeira, assim. Sair pra fazer nada, sabe? Tipo, sem nenhum motivo, não tem sentido, porque eu não saio pra esse tipo de coisa. Eu acho que pode, mas também depende. Por exemplo, eu não me sentiria confortável com o Júnior saindo com os amigos que ele nem conhece do jogo online, por exemplo. É uma coisa fora de cogitação. Agora, por exemplo, ah, vou sair com as minhas amigas, que ele conhece. Ele sabe da índole das minhas amigas e sabe da minha índole também. Então, tipo, pra mim seria uma coisa muito legal, amor, eu tô indo no shopping com as meninas. Não, eu não vejo problema. Ou o Júnior, amor, eu tô indo jogar alguma coisa com os meninos, ou ir na lanchonete com os meninos. É outra coisa. Não, mas primeiro é que eu também não sou de, tipo, ah, vão sair, assim. Eu nunca vi. A gente não é disso, a gente não sai muito assim. Mas, eu acho que pode, mas depende muito. Eu acho legal, tipo assim, vou sair pra encontrar com os meus amigos aqui, porque a gente vai na casa do colega nosso jogar um videogame. Eu acho que é de boa, não tem problema nenhum. É, mas é igual eu falei, depende também desses amigos seus. Sim. Não é qualquer amigo, assim. Pode ou não pode? Viajar sozinho. Viajar sozinho. Eu acho que também, não, eu acho que depende. Eu acho que pode. Não, também depende. Eu acho. Não, primeiro, eu acho que, dependendo da viagem, pode. Tipo, se for uma viagem, trabalho, ou então o Júnior tá trabalhando e eu preciso sair e viajar sozinha. É ok, mas eu sou uma pessoa que eu não me sinto confortável de, tipo, ai, vou planejar uma viagem sozinha. Eu não sou esse tipo de pessoa, então eu acho que eu não consigo. E eu acho que poderia, no caso de ser, tipo, nossa, eu tô viajando a trabalho sozinho e o Júnior não pode vir. Aí, sim, o que seria péssimo, porque eu gosto sempre de viajar com você. Na realidade, a minha opinião, eu acho. Eu acho o seguinte, que pode, mas depende muito do que pra quem e o porquê. É. E se realmente tem que ser sozinho. Essa é a minha opinião. Não por falta de, eu acho que não por falta de confiança, mas é, tipo, é realmente essa questão. Nós somos um casal, se você quisesse viver sozinho, você não estaria casado. Então, pra que você vai fazer uma viagem, tipo, nossa, vou programar uma viagem pra praia sozinho. E vou deixar a minha esposa em casa, não faz sentido. É. Né? Agora, tipo, nossa, eu preciso viajar pra resolver tal coisa do meu trabalho. Minha esposa não vai poder ir, infelizmente. Ok, amor, vai sozinho. Igual eu vim pra Lisboa quando a gente tava no interior. Eu vim fotografar sozinha. E fiquei aqui um ou dois dias e voltei pro interior. E, tipo, foi de boa porque eu vim trabalhar. Agora, ó, vou passear em Lisboa sozinha. Por quê? Isso também vai muito de confiança, vai de muita coisa, né? Verdade. Mas, enfim, eu acho que pode, mas é aquela situação que eu coloquei. Tudo depende. Tudo tem um limite, né? Então, vamos lá pra próxima perguntinha. O povo tá doidinho aqui pra pegar os papéis. Pode ou não pode ter senha no celular? Pode. Pode? Eu sou do tipo que pode, sim. Ter senha no celular, pode sim ter senha no Facebook, pode no Instagram, pode ver. Porque tem que ter senha. Tem que ter senha. Mas, desde que a senha seja compartilhada. Pra resolver o problema, entendeu? É igual aquela questão. Pode ter acesso ao celular um no outro. 100%. 100%. Não tem curva, não. Porque aí é complicado. Tipo, eu posso pegar o celular do Júlio no ano que eu quiser. Eu não pego porque eu não tenho o que fazer. Mas, se eu quiser pegar, eu vou lá, pego e mexo no que eu quiser. É meu também. Tudo que é dele é meu e tudo que é mais dele. Na realidade, não pego o meu celular porque nem eu tenho o que fazer no celular. Você tá gostando, amor? Pode ou não pode, mamãe? Então... O Puff pode deitar na cama? Não. Não pode. Mamãe não desça. Mas ele deita. Pode ou não pode? Sair pra algum lugar sozinho. É tipo de viajar sozinho. Essa aí foi que eu escrevi. E foi mais no sentido do tipo... Amor, eu vou ali tomar um sorvete sozinha. Não faz sentido. É tipo isso. Eu, eu, Jenny... Não é que eu não acho que não pode. Eu acho que não cabe fazer isso. Eu vou ir no shopping. É, tipo, você vai no shopping sozinho e não vai me convidar. Tipo, por que você vai no shopping sozinho? Ah, porque eu quero ir sozinha, né? Eu não acho. Não acho legal. Ui! Quer escolher um filho? Meu Deus! Você já escolheu. Caiu no chão. Gente, o Puff gosta de fazer uma bagunça. Pode ou não pode? Desabafar... Essa aqui é boa. Desabafar sobre o casamento com algum terceiro, barra familiar, barra amigo, barra outras pessoas que não seja eu e você. Eu acho que pode. Ah, pode? Mas depende muito de quem é que você tá ali falando, porque, assim, e nem é tudo que você pode falar, entendeu? É tipo, o que é íntimo, você e da sua esposa, você não vai abrir pra um amigo, pra alguém, entendeu? Você não vai abrir esse tipo de situação. Eu não vou abrir esse tipo de situação. Agora, se for um caso de uma ajuda, uma dificuldade que você tem em uma área, em alguma coisa, aí você pode desabafar ali, não é com qualquer um, você tem que saber muito bem com quem que você vai falar e pronto. Eu, eu, Jenny, acho que não pode. Nem pra mãe, nem pra pai, nem pra amigo, apenas para, por exemplo, o discipulador. Porque ele tá ali pra te ajudar nisso. Agora, essa questão de... Mas você não pode, tipo, ah, eu vou contar pra um amigo porque depende do amigo. Você não sabe se a pessoa que você tá contando, de fato, ela tem o que... Você não sabe o que tem no coração dela, por exemplo, se isso ali vai ser uma brecha. Eu não concordo, nem pra familiar, nem pra ninguém. O que eu tenho pra resolver com o Júlio, eu resolvo com ele. Depende da pessoa que você vai falar. Depende, depende. A ajuda é sempre importante, mas depende de quem você vai falar. Na minha opinião, não. Na minha opinião, depende. Pode ou não pode? Ter segredos. Quer responder junto? Eu posso dizer que, assim, não pode. Não funciona. Não funciona. Se for individual entre você, não. É zero, não pode ter segredos. Dentro do casamento, não. Não, não pode ter segredo. Tipo, nenhum. Por mais que seja feio, por mais que seja vergonhoso. Não, não e não. Minha vez... Balança daqui? Balança de lá? Ai, aí segura. Pode ou não pode negar fogo pro parceiro. Responde, Júlio. É uma pergunta difícil. Minha opinião. Eu acho que pode, mas também não é assim. Tipo, nossa, toda vez eu vou negar fogo. A questão é que, o que eu penso? Eu não gosto de fazer nada quando eu não tô afim. E eu não... Eu, Jane, não me sujeito a fazer uma coisa que eu não quero fazer. Se eu não tiver afim de fazer. Eu sei. Eu não gosto de fazer nada, obrigada. Então, tipo assim, se tem clima, se eu der alguma coisa, eu tô na paz, ok. Agora, se eu, tipo, cara, eu não... Até porque o Júlio me respeita mesmo também. Tipo, eu acho que se é um... Aí eu percebi. É um ponto de vista que tem que ser dos dois. Se eu não tô afim de fazer alguma coisa, por que você vai insistir? Aí a minha resposta é... Pra mim não vale a pena, por exemplo. Eu não tô afim, eu tô muito afim. Aí eu vou... Entendeu? Não é um clima legal. Ela fala... Ou seja, se sujeitar a tal situação, só porque eu... Entendeu? Eu acho que me convém muito mais. É muito mais interessante e legal. Eu acho que sim. Você está em plena harmonia. Exato. Agora, uma coisa é consecutivamente negar isso. Sim. E outra coisa é lá, uma vez na outra, isso acontece. Entendeu? Exato. Tô capitadinha. Então, vamos lá. Pode ou... Não pode. Dar ou pegar carona com alguém de outro sexo. Na minha opinião, mas não pode, mas não pode mesmo. Não pode, mas fez. É. Uma vez, uma vez, pronto. Você falou na minha cabeça, nunca mais. E eu concordo com ela. Ela tem enchido meu saco e realmente é isso mesmo. Não pode. Não pode. Mas, tipo assim... Não pode. Aquela época eu via de uma forma, hoje eu vejo de outra. Não pode. Não. O que aconteceu? A patroa do Júnior levou ele em casa. Ela foi lá e levou o Júnior de carro até em casa, porque ele morava bem longe, sabe? E aí, tipo... Eu não gostei na época, mas hoje eu acho, tipo, normal. E ainda mais que eu conheça a patroa dele. Agora... Eu não acho normal. Não acho normal, nem um pouco. Agora, você vai pegar carona com uma pessoa meio assim e já é esquisito. Não, não é nem uma pessoa meio assim, eu não concordo. E outra coisa... Inclusive, se você vai fazer isso, meu filho, a briga não acerta. Não, mas aqui eu peguei carona. A briga não acerta, eu vou ligar, eu vou querer saber, entendeu? Eu vou investigar, eu não gosto. Não, você não vai investigar porque você me te conta. Eu sei, mas... Eu sempre te conta, como você não faz isso, né? Eu quero botar pressão no vídeo. O vídeo tem que ficar pressão. Eu vou investigar também. Não, deixa eu explicar. Ó, eu acho que depende muito. Tipo, não é com qualquer tipo de pessoa que eu me sentiria confortável que o Júlio pegasse. Vamos supor, você tá voltando de algum lugar e a Suellen, que é nossa amiga em comum, que são um casal, Silvio e Suellen, nossos amigos, aí ela tá na beira da estrada. Tá, então, Suellen, não, tô voltando pra casa e fiquei a pé, eu preciso voltar pra casa e tô a pé e vai demorar. Por que que o Júlio não vai dar carona pra ela? Ela é minha amiga. Eu tô, ó, me lixando com o que os outros vão pensar, entendeu? É assim, se tu vai me desconfiança, é uma situação muito difícil de responder. Aí, por exemplo, se eu tô vendo o Silvio voltando do trabalho, eu não vou dar carona pro Silvio? É assim, o que eu acho é, é uma situação muito difícil. A minha opinião continua sendo, não acho certo, não concordo. Mas, essa situação aí que você colocou é uma situação que, se eu puder passar despercebido, sem ninguém me ver, rapidinho, beleza. Quase, se for uma situação que não dá, não teve jeito, infelizmente... Ó, vou contar pra vocês o caso que aconteceu. Eu, há uns tempos atrás, peguei uma carona com gente que eu reconhecia. Eu fui parar no metro aqui em Portugal, que eu não sabia onde que era, que era pra ter parado no lugar. Aí, tava eu e um senhorzinho perdido. E aí, a mulher falou assim com o cara... Aí, o cara chegou pra ver o que tava acontecendo, e a mulher também. Aí, ele falou assim, eu tô indo pra casa e eu posso deixar vocês no metro da estação anterior. Porque não vai vir nenhum metro pra cá agora pra vocês voltarem, só daqui a uma hora. Eu não conheço o cara, eu entrei junto com o velho dentro do carro e fui. Eu só pensei na minha pressa pra ir pra casa. E teve uma vez também que o... Mas já pensou que nessa oportunidade seria a pressa que você nunca iria voltar pra casa? Sim, mas o cara não tinha cara de ser... É, mas quem sequestra a criancinha, quem faz as coisas, não tem cara, não. Eu tava com um veinho. É, um veinho que você já sabe as histórias dos veinhos. Não! Não tinha que falar. Não, eu e um senhor veinho pegamos carona com o senhor. É, pois é. Enfim, eu nunca vi uma nave, eu botei no carro e vi. Enfim, gente, mas aconteceu uma outra situação também, que tipo, a gente trabalhava na fábrica. E eu tava, nesse dia eu tava sem bicicleta e eu tava voltando pra casa a pé. E tipo, era muito longe o caminho da fábrica até a nossa casa. Então, tipo, ele tava indo embora e ele perguntou se eu queria carona. E aí, o que que eu fiz? Eu não ia voltar pra casa a pé, gente. Um só escaldante. E eu sozinha, andando a pé numa BR ainda, naquelas estradas tipo BR mesmo. Eu peguei, entrei no carro, mas o que que eu fiz? Eu fui na porta... Você fica na sua com você que tá errado. Fez errado e depois ainda eu falei na sua cabeça. Não falou não. Falei não. Você não falou, você achou de boa. Então, eu que não lembrei. Tipo, é porque a pessoa era a nossa vizinha, sabe? Então, ela ia lá pra casa. Não, mas você fez errado. Então, o que que eu fiz? Eu entrei na porta de trás e aí ele me levou, porque ele mora do lado da nossa casa. Nesse dia eu não falei nada. E aí, foi tranquilo. Eu tava fazendo qualquer coisa, que eu tava meio que desmultido. Não tava, não. Tava focadinho. Não tava, não tava. Não tava. Ele não achou. Eu não concordo, eu vinha falar com ele. Mas eu fiz uma vez. E você sabe. E eu digo. Fala a verdade. Eu digo que depende. Quantas vezes eu fiz isso? Tem pessoas que... Uma vez. Tem pessoas que eu não aceitaria o Júlio sair, mas... Eu fiz de novo? Não, Júlio. Tô pronto, tô mal. Mas isso é uma coisa que depende. É algo que não se discute. Não pode. Pra mim, pode. A gente tá fazendo, minha filha. Eu já fiz e faço quando preciso. Você vai fazer de novo? Se precisar, sim. Você tem certeza? Eu tenho, absoluto. Então, a partir desse vídeo, tava gravado, que ela disse que faz. Eu também tô fazendo pod tour agora. Olha o que você faz, Júlio. Eu não fiz, não. Fiz uma vez. Peraí pra DR em canal. Peraí pra DR em canal. Resumo da história, gente. Resumo da briga. Depende de quem for, tá bom? Porque eu não vou ter que vir andando sozinha na estrada. Se eu podia pegar carona com o vizinho que eu conheço, que é de confiança. Só por causa... Entendeu? De confiança, você não tem confiança, Júlio. Por que madrinha? É muito bem feito. Mete o dente mesmo, filho. Não é questão de não confiar em você. Não é 20 minutos pra gente ir brigando com a gente. É questão de não confiar na pessoa que está ali com você. Essa é a diferença. Mas esse é o ponto. Eu não viria com uma pessoa que a gente não confia. E é isso aí, pessoal. E é esse o vídeo. Conforme vocês viram aí, continuam a não concordar com qualquer situação. E eu continuo a concordar, dependendo. Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Se gostaram, deixa muito, muito like. Ela fica aí pagando de doida aí, mas depois eu conversa depois que eu trago as câmeras aqui, é outra, entendeu? Aham, sei. Vai pra finalizar. E é isso. Se vocês gostaram do vídeo, deixa muito like aí pra gente. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Aproveita e dá uma olhadinha aqui na playlist de Vida de Casado, que vai estar aqui, eu acho. E é isso, amores. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo. É moedinho, papai. É moedinho, papai. Ele fica muito irritado. Como é que não fica?